E a próxima edição do Passeios na Colônia será no dia 17 de novembro com caminhada de 7 quilômetros entre linha 32 e Forqueta em Arroio do Meio. O investimento de 50 reais dá direito a café, almoço, água e translado. Terá saída de ônibus às 7h30 em frente ao Shopping Lajado. As vagas são limitadas. Inscrições pelo e-mail valenews.com.br ou telefone 9583-2672. A equipe de gestão ambiental das obras de duplicação da BR-386, com apoio da Secretaria de Educação de Estrela, promoveu o concurso de desenho Redesenhando o Caminho e Colorindo o Mundo Melhor. Doze alunos de municípios atingidos pela duplicação foram premiados, entre os quais Estrela, Triunfo, Fazenda Vila Nova e Taquari. Ocorreu ontem no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a entrega do Prêmio Gestor 2013. Criada em 2002, a premiação valoriza as prefeituras que apresentam projetos de gestão pública com resultados para as comunidades. Em 2013, o tema Saúde é Vida premiou 36 municípios gaúchos. Do Vale do Taquari, Estrela, Lajeado e Arroio do Meio foram premiados.